Eu te quero assim, gostosa balançando, jogando pra mim Com a pele cor da noite eu não vou resistir Nem joga sua boca com gosto de gente Eu te quero pra mim, ao som do Afrobi Gostosa balançando, jogando pra mim Com a pele cor da noite eu não vou resistir Nem joga sua boca com gosto de gente Eu te quero pra mim, ao som do Afrobi Andar 41, prédio mais alto de São Paulo Vai entrando, tirando a roupa, descendo do salto, baby Hoje me entrega inteiro pra você Desde manhã tô te ligando louco pra te ter Quando atender pode salvar aí no celular Que é o gão do Bronx na chamada, mas sem esplanar Que na primeira vez que vi já pude imaginar Quem no seu corpo a noite inteira ia me lambuzar Você sabe, vou satisfazer suas vontades Em quatro paredes te deixo louca de verdade Sem compromisso vamos fazer amor até tarde E vê se guarda em segredo Eu te quero assim, gostosa balançando, jogando pra mim Com a pele cor da noite eu não vou resistir Nem joga sua boca com gosto de gente Te quero pra mim, ao som do Afrobi Gostosa balançando, jogando pra mim Com a pele cor da noite eu não vou resistir Nem joga sua boca com gosto de gente Te quero pra mim, ao som do Afrobi Celular no modo avião Eu e você é a conexão Te sentir dá muito tesão Devagar depois com pressão Só não vale se apegar Gostosinho do jeito que tá Tenho vontade, é só me ligar Qualquer hora, em qualquer lugar Eu te quero assim, gostosa balançando, jogando pra mim Com a pele cor da noite eu não vou resistir Nem joga sua boca com gosto de gente Te quero pra mim, ao som do Afrobi Gostosa balançando, jogando pra mim Com a pele cor da noite eu não vou resistir Nem joga sua boca com gosto de gente Te quero pra mim, ao som do Afrobi Ao som do Afrobi DJ Marquis no beat Gando Prontos Aham